Fala pessoal, Dricotec aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui com alguns itens enviados pelo Kabum, em parceria com a Raid Max. A Raid Max é conhecida por vender cadeiras gamers acessíveis e de boa qualidade. E eles me mandaram aqui esses três itens para que eu trouxesse o unboxing. Nós temos o Watercooler de 240mm, é o Raid Max Tornado LC240. Nós temos uma fonte de alimentação 700W com selo 80 Plus Bronze. E nós temos o gabinete X627, que por sinal eu trouxe um vídeo específico sobre ele. E vocês podem conferir no link que está na descrição ou no card que está aparecendo aqui em cima. Mas eu ainda vou trazer um vídeo dedicado sobre cada um desses dois produtos. Um vídeo mais detalhado, mais aprofundado. Mas vamos conferir o que é que nós temos aqui. Mas eu vou resumir aqui algumas especificações desse gabinete. Se você quiser ter uma análise completa, basta assistir o vídeo que eu soltei recentemente, beleza? Então, resumindo sobre aqui o X627. Esse é um gabinete Midi Tower, o que significa que ele é torre média. Mas você consegue instalar placas-mãe do tipo ITX, micro ATX e até mesmo a placa-mãe ATX. Ele possui 7 slots de expansão para suas placas gráficas, placas de captura. Ele já vem de fábrica com 4 ventiladores pré-instalados. São 3 na parte frontal, são ventiladores de 120mm ARGB. E temos um ventilador traseiro de 120mm, que não é RGB. Quando nós tirarmos aqui a fonte de alimentação, eu vou ligar o sistema para vocês verem a iluminação, como é que ela funciona, beleza? Além disso, você consegue adicionar duas ventunhas de 120 ou 140mm na parte superior do gabinete. E você pode instalar até mesmo um watercooler com até 360mm. Tem o RAID Max, que é parecido com esse, que é o LC360, você encontrar no Kabum. E temos aqui o LC240, que também iremos instalar, apesar de eu não estar com placa-mãe processador para poder mostrar tudo em funcionamento. Nós conseguimos também adicionar três unidades de armazenamento, sendo um slot de 2.5 polegadas, ou seja, SSD e HD de 2.5. E temos dois slots de 3.5, sendo que um desses três slots, ele pode ser convertido para usar mais um SSD de 2.5. Mas a gente fica limitado aí a três unidades de armazenamento. E eu curti bastante o design do gabinete, a construção, as coisas, as especificações que ele nos oferece, pelo preço abaixo de R$350 no Kabum. Se eu não estou enganado, estava R$319,99 à vista. E a gente sabe que os preços aí aumentaram bastante, mas isso aqui continua sendo uma boa opção aí para você montar o seu sistema gamer. Então vamos agora realizar o unboxing dessa fonte, vamos ver o que é que acompanha. Obviamente eu já fiz o unboxing, até porque eu mostrei isso no vídeo do gabinete. Mas vamos sentir que é a primeira vez, beleza? Então, pela primeira vez, vamos ver aqui o que é que nós temos. Então nós temos aqui o nosso cabo de alimentação, padrão brasileiro, três pinos, coisa muito importante. Não são todas as empresas que mandam esse cabo para a gente, então isso é muito bom. Além disso, temos a fonte aqui, protegida com plástico bolha. E temos aqui a nossa fonte, vórtex, temos aqui nossa ventoinha. Ela é na cor branca, porque essa aqui é uma ventoinha RGB. E temos aqui todos os cabos. Não é uma fonte full modular, semi-modular, ela já vem com todos os cabos presos a ela. Além disso, nós temos aqui quatro parafusos para prendermos a nossa fonte ao gabinete. Então, antes de começar a falar sobre essa fonte, eu vou fazer aqui um jumper nela para poder ligar a iluminação do gabinete e mostrar para vocês já o gabinete aqui com a iluminação ligada. Então, o que eu vou precisar fazer aqui é pegar o nosso cabo do estilo Molex. Mostrei isso no vídeo do gabinete. Conexão feita. Vamos fazer aqui o nosso jumper. Jumper conectado. Vamos ligar aqui e vamos ao start. Está ali ligado ali. Alexa, liga o softbox 2. Pronto. Aqui assim, não improvisa. A gente tira a energia de um produto para poder botar em outro. Então, aqui o gabinete ligado. Vamos deixar aqui as iluminações passando para vocês poderem ter uma visualização. E vamos falar agora sobre a nossa fonte Vortex de 700 watts. Essa fonte, ela possui o selo 80 Plus Bronze. Se você não sabe o que significa, fica ligado que no vídeo que eu vou fazer dedicado sobre essa fonte, eu vou explicar mais. Mas essa fonte aqui, ela parece ser super bacana. Estou doido para poder fazer os testes nela. E principalmente ver como funciona a iluminação aqui da ventoinha. Ainda não consegui testar, pois a minha placa-mãe, ela está com problema nos pinos de 5 volts RGB. Essa fonte aqui é uma fonte custo-benefício, ela está por 340 reais no Kabum, preço à vista. Joguei o modelo dela no Clear Result, que é um site que mostra se a fonte, ela é realmente certificada. E essa fonte, ela é certificada pelo Clear Result. Pelos testes realizados por eles, ela traz eficiência de 83,19%, utilizando 20% de carga. 86,03% de eficiência com uso a 50% de carga. E a 100% de uso, nós temos eficiência de 83,29%. Ou seja, são valores um pouco acima do que é previsto dos resultados de eficiência. Essa aqui é uma fonte bivolt automática, o que significa que você consegue ligar em 100 volts até 230 volts. Tem todos os cabos necessários já presos nela. O ATX de 24 pinos, o CPU de 6 pinos, 2 PCI Express, 5 SATA, 3 Molex e os 5 volts ARGB para poder ligar a iluminação. E oferece também uma garantia de 3 anos, o que é bem legal para uma fonte. E passando aqui para o watercooler, nós temos o Tornado LC240, ou seja, um radiador para duas ventunhas de 120 milímetros. Vamos realizar um unboxing aqui desse item, para a gente ver o que acompanha e ligá-lo para ver como fica a iluminação, se é uma iluminação bem viva. Então vamos tirar ele aqui da caixa, vamos ver quais são os itens inclusos. Fingi de novo que eu nunca fiz esse unboxing. Então temos aqui o manualzinho, ele explica como é que você faz toda a ligação do seu sistema, o que que acompanha e tudo mais, vem protegido, bem protegido. Vamos começar aqui, temos duas ventunhas de 120 milímetros. Então aqui ventunha 1 e aqui a ventunha 2. Vou falar sobre a potência dessas ventunhas, vamos tirar aqui essas coisas. Temos aqui alguns acessórios, vou falar sobre cada um deles. É uma coisa que eu achei bem legal aqui que eles incluem. Temos aqui vários cabos para a gente realizar as conexões. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui a nossa bomba com o nosso radiador. Vamos falar aqui primeiro sobre os acessórios. Nós temos aqui alguns parafusos para a gente prender o nosso kit, as nossas ventunhas, o nosso radiador, as ventunhas no radiador. Tudo isso nós temos aqui nesse kitzinho. A gente vai ter também um vídeo bem dedicado sobre esse kit de watercooler. Então se você quiser saber mais sobre ele, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar ligado. Aqui temos nosso kit de parafusos para o LGA da Intel 2066 e 2011. Temos aqui os brackets e o backplate. Nós temos aqui nosso bracket para AMD, processadores AMD. Vou falar sobre as compatibilidades. Temos aqui o nosso bracket para processadores Intel. Também falarei sobre compatibilidade. E temos aqui, isso aqui que eu achei bem bacana. Isso aqui é um backplate 2 em 1. De um lado você tem, desse lado aqui você tem Intel. Do outro lado você tem para processadores AMD. Isso é bem bacana. E aqui que eu achei interessante. É uma pasta térmica. Eu vou deixar a especificação dela passando aí na tela. Infelizmente eu não vou poder testar agora, porque eu estou sem processador para poder realizar testes, etc. Aqui nós temos também os parafusos para os backplate. Então temos diversos parafusos, tudo que é necessário para a montagem. E temos também alguns cabos. Essa parte de cabos a gente vai descobrir para que serve cada um no vídeo dedicado que eu vou trazer desse watercooler, beleza? Vou montar aqui as ventoinhas do watercooler para poder falar mais sobre elas. Então tudo devidamente montado. Temos aqui a iluminação RGB do nosso LC240 da Raid Max. É uma iluminação bem viva, uma iluminação bem bacana. Tem uma transição bem suave. Infelizmente eu vou ficar devendo para vocês a iluminação da nossa fonte de alimentação. Mas acredito que quando eu trouxer uma análise dedicada sobre essa fonte, nós já teremos uma placa-mãe, um processador, uma placa-mãe com 5 volts a RGB para poder a gente ligar a iluminação e ver como é que funciona, beleza? Uma coisa bem bacana desse watercooler é que nós temos aqui um controlador. Então eu consigo mudar as iluminações, as cores, os efeitos. Então a gente tem esse efeito aí que ele fica acendendo e apagando. Eu consigo mudar aqui a velocidade do efeito. E eu posso também alterar a cor desse efeito. Então aí vermelho, temos um roxo, azul, ciano, verde. Verde de novo. E aí eu posso ir trocando aqui os efeitos também. São vários efeitos. Vários efeitos bem bacanas. Consigo diminuir a velocidade, aumentar a velocidade. Muita coisa que a gente consegue personalizar através do controlador. Infelizmente, os efeitos reproduzidos por essa ventoinha, pela bomba, não são os mesmos efeitos que a gente consegue reproduzir aqui na ventoinha que acompanha o X627. Eu gostaria que fosse possível que a gente tivesse um controlador que pegasse pelo menos seis fãs, já que normalmente a gente utiliza três na frente, duas em cima, uma atrás. E aí a gente conseguisse controlar todo o gabinete para reproduzir os mesmos efeitos de iluminação. Mas temos vários efeitos que a gente consegue reproduzir aqui nessa ventoinha, no nosso watercooler. Mas para mim, o mais bonito é esse efeito aqui. Então vou começar falando agora sobre as especificações do LC240, a começar pela ventoinha. Essa ventoinha, ela tem uma ótima performance para ajudar a dissipar o calor do radiador. Ela possui uma velocidade de 220 RPM. O fluxo de ar desse ventilador é de 59,93 CFM. Ela tem o ruído do ventilador em 26,3 decibéis. Temos uma pressão máxima do ventilador a 1,4 milímetros. O nosso bloco aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar sem desligá-lo. O nosso bloco do LC240, ele tem base de cobre. Ele tem medidas de 6,5, 6,5 e uma altura de 6 centímetros. Temos também dois cabos que saem aqui da bomba. Um para conectar ao header de fan na nossa placa-mãe. E o outro é o cabo de iluminação, que é o que está alimentado aqui. E além de poder controlar a iluminação dos ventiladores e da bomba através do controlador já incluso, você pode conectá-los através dos cabos que nós temos aqui à sua placa-mãe, desde que ela seja compatível com a MSI Mystic Light Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 e o Razer Chroma RGB. Então você conecta lá nos 5 volts da sua placa-mãe e consegue personalizar a iluminação e sincronizar com outros dispositivos que também sejam compatíveis com esses programas que eu acabei de citar. Esse watercooler, ele traz compatibilidades com processadores Intel LGA 2066, 2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366 e 775. O 2066 e o 2011 são os únicos que não necessitam do backplate que acompanha aqui o nosso kit. Infelizmente, ele não traz compatibilidade com a LGA 1200 e para a AMD nós temos compatibilidade com FM1, FM2, AM3, AM4, 3+, AM2 e AM2+. Mais uma vez, como foi dito por mim, eu irei trazer um vídeo mais detalhado sobre esses dois itens, mas em relação aqui à bomba, como primeiras impressões, eu curti demais. O cabo parece ser um cabo de ótima qualidade, ele possui 35 centímetros de comprimento, é bem bacana, também oferece 3 anos de garantia, o que é muito bom. E você pode encontrar esse watercooler por R$ 499,90 à vista lá no site do Kabum. Eu vou deixar o link na descrição do site do Kabum para você poder verificar todos os produtos Hidemax que tem disponibilidade lá no site do Kabum. Mas além dos vídeos dedicados que eu irei trazer, tanto do watercooler quanto da fonte, eu também pretendo trazer testes práticos, montar esses itens na minha bancada de testes, assim que eu tiver com placa-mã e processador, memória e placa de vídeo, e aí botar para utilizar no dia a dia, ver como é o funcionamento, ver se a refrigeração aqui vai ser suficiente. Bom pessoal, o link para adquirir o seu, ele está na descrição e como eu falei, você pode verificar também a linha de produtos Hidemax que temos lá no Kabum. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses itens, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu tento responder todo mundo. Ou então escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela, você pode tirar suas dúvidas comigo no meu Instagram, nosso grupo do Telegram com mais de 150 membros e o nosso canal do Discord. Eu sou o Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo, um forte abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho